Sabia. Olá, meus amores, meus amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero muito que sim, começando mais hoje no canal. Não esquece do like, inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita. E bora pra mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês leram no título, o vídeo de hoje eu vou fazer um desafio lá na 25 de março com apenas 100 reais. Então eu tenho que comprar as coisas mais legais, uma maior quantidade de coisas com só 100 reais. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô muito ansiosa. Tem várias coisas diferentes na 25, vocês sabem que tem umas coisas que a gente nem imagina. Tem, lá tem. Então eu vou comprar várias coisas e, cara, tem que ser coisas diferentes pra ser um vídeo divertido e espontâneo, tá bom? Então eu vou levar vocês junto comigo. Hoje eu tô gravando dois vídeos, tá? Então se vocês repararem que sai o vídeo de preparativos é 25, é porque eu gravei dois vídeos em um dia só na 25, tá bom? E é isso, tô muito ansiosa pra levar vocês comigo nesse desafio. Eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Então vamos. Bom, gente, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na 25 de março, tá? Tem umas coisinhas aqui que eu fiz. De roupa eu comprei pouca coisa. A primeira coisa que eu comprei foi um top que eu tô aqui no corpo. Quem me acompanha sabe que eu amo usar top carpet, porque eu uso com calça de cintura alta e tudo mais, então não fica muito, né, não mostra a barriga nem nada, porque eu sempre uso com calça muito cintura alta e geralmente eu uso com a blusa por cima. Eu comprei esse top porque eu vi na barraquinha, na rua, assim, eu achei a coisa mais linda do mundo. Tinha branco e preto, eu preferi o preto porque é muito lindo. Porém, ficou muito sensueling, tipo, ficou muito sensual, muito vulgar. Eu não gostei e não vou usar. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Primeiramente que meus seios nem cabem aqui, né, porque fica aqui pra fora, ó. Ó como fica. E esse foi o primeiro top que eu comprei. E eu não gostei, ficou muito sensual, enfim, não aprovei, né, e não vou usar. Mas que ele é lindo, ele é, gente, olha isso. Ele tem esses detalhes aqui, ele tem essas rosas, e a de lantejula aqui tem esses detalhes aqui em volta, ó. Ele é muito bonito e isso a gente não pode negar, né. Porém, não vou usar. Talvez eu use com o marido, né, gente, uma coisa mais, né. Mas na rua, não. Aí, outra peça de roupa que eu comprei foi esse body. Eu amo body, quem me acompanha sabe. Duas coisas que eu sou apaixonada. Body e cropped, assim, sabe, eu sou apaixonada. Eu comprei esse body na cor mostarda, ele tem essas manguinhas aqui. É muito raro a gente ver body com manguinha, geralmente é body com alcinha mesmo, ó. Mas esse body aqui, na cor mostarda, eu já vou colocar claro pra vocês verem como vai ficando o corpo, tá bom? Primeiro eu vou mostrar e depois eu já coloco. Fiquem tranquilos, tá, que eu vou colocar no corpo. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês duas coisas que eu comprei na barraquinha também, que eu tava precisando de meias. Eu comprei pra mim e pro Vitor, né. Eu comprei a branca pra ele e a preta pra mim. Que a gente não gosta de misturar porque é sempre uma treta, porque um roubou a meia do outro, então a gente compra já cada um com a sua, né. Então eu comprei essas meias pretas e essas brancas. Tem um, dois, três pares em cada uma. Eu paguei 10 reais em cada uma, então três pares por 10 reais. Eu devia ter comprado mais, né. Mas não comprei. Aí, na Irmã Lins Fernandes, eu comprei essas duas coisas. Esses negócios aqui, que é de você lixar o pé. É o pé, né, que fala? Lixar o cacanhar, enfim, não sei o quê. Eu tava precisando de um, que eu vou fazer uma limpeza no meu pé. Aí eu comprei pra dar aquela lixada, né. Tirar os queijos ralados. Bom, aí vamos lá. Eu comprei um Super Bonder, porque eu tô precisando de um Super Bonder pra colar um negócio. O meu aspirador de pó quebrou, e eu vou colar com um Super Bonder. Ninguém vai entender, mas eu vou colar. Porque não tá aguentando mais. Aí eu comprei também, gente, esse na Marinhos Fernandes, esse sabonete esfoliante. Ele é de morango, e ele tem as bolinhas nele pra você passar no seu... Ele é facial e corporal, tá? Então você pode passar tanto no corpo, quanto no rosto e tudo mais. Ele é de morango, e... Deixa eu ver se é cheiroso, gente. Não sei. Hum... É bem gostoso o cheiro. E é da Hidra Derm. Hidra Derm. Aí eu também comprei uma máscara de coco da Nuvex. Comprei essa daqui de óleo de coco. Amo testar máscaras novas. E essa daqui é... Óleo puro, 100% vegetal. Você é poderosa pra brilhar. Nutrição, hidratação, revitalização, brilho. E é isso. É, acho que foi oito e pouco, talvez. Não é Marinhos Fernandes. Não lembro, não tem o preço aqui também. Então, mas foi nessa faixa. Aí tem um iluminador, que eu comprei da Vivai. Não foca, miséria. Esse iluminador que eu vou abrir pra vocês verem. É um iluminador... Bem simplesinho mesmo, mas... Eu comprei porque eu não sou brilhada, né? Tava super baratinho, gente. Ó. A embalagem dele é toda de papel. Eu achei mó legal. Ó. E eu gostei do tom. Não vai focar, né, gente? Eu sei. Comprei esse iluminador aqui. É todo de papel, gente. Adorei. Ele parece que tem um ímã, ó. Ele tem um ímã, tá vendo? Pra fechar. Aí, gente, eu comprei também uma coisa que eu achei e fiquei horrorizada, que tava muito barato. Sabonetes da Dove. Eu achei que tá barato, porque no mercado que eu compro, a marca que nem a Dove é quase o mesmo preço. E sabonete Dove, eu comprei três. Sabe o quanto tava? R$1,90, gente. Cada um. R$1,90. Vocês acham que é caro ou barato? Pra mim é barato? Não sei pra vocês. Comenta aqui embaixo. Ah. Eu comprei... É, foi três mesmo. É... Três esse daqui. E eu... Ai. O cheiro é tão bom, gente. E Dove é Dove, né, meus amigos? Dove é marca... A gente sabe que é boa mesmo. Tá, vamos lá. Aí, agora eu vou... Já vou colocar pra vocês o bode, tá, gente? Calma que tem mais eu vou pra colocar pra mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu ganhei, tá? Eu ganhei da minha mãe. Minha mãe me deu de presente. Esse negócio que eu já vou ligar pra testar. Esse... Esse negócio da Glade. Que é aquele cheirinho bom que ele sai automaticamente. Então ele vem esse negócio. Esse é o negócio. E esse daqui é o Refill. Eu coloco aqui dentro. E eu posso escolher aqui dentro, ó. Tem um negócio que abre aqui, as configurações. Que eu não sei como faz aqui atrás. Que eu escolho o tempo que eu quero que ele sai. Então a cada, tipo, vai oito minutos, ele sai o cheirinho automaticamente. Não precisa ficar clicando. Então eu coloco o Refill aqui dentro. Aí eu configuro aqui atrás oito minutos. O Zeca, a doito minutos, ele vai soltar o cheirinho bom. Automaticamente vai deixar a sua casa sempre cheirosa. Muito bom. Já queria comprar faz tempo. Minha mãe me deu de presente. Outra coisa que minha mãe me deu de presente... Ah, outra coisa que minha irmã me emprestou. Ela me emprestou. Foi essa progressiva dela. Ela fez essa progressiva e ela amou. E ela me deu... Ela me deu não. Ela me emprestou pra fazer também no meu cabelo. Eu falei e já vou devolver pra ela. Oi! Tô gravando o vídeo. É um alinhamento térmico sem formol, tá? Eu tô já me chamando. E aí, outras duas coisas que minha mãe me deu foram tapetinhos de banheiro. Ela me deu esse daqui. Que é assim, ó. Ele é bem fofinho, ó. Cheio de bolinhas peludinhas. Então, tapetinho de banheiro. Aqui atrás ele é meio antiderrapante. Dá pra sentir. Então, esse tapetinho de banheiro. E tem outro também tapetinho de banheiro, que é o mais comunzinho, ó. Com dois pezinhos desenhados, ó. Tá vendo que fofo? Amei. Bom, agora eu vou colocar este body aqui, mostarda, no corpo. Pra mostrar pra vocês como que fica. Eu ainda não vesti também, então vou ver junto com vocês como que ele fica no corpo. E também depois tem duas coisas que eu tô apaixonada. Que é presentinho que eu ganhei lá da Night Models. Que eu já vou colocar no corpo. Pra mostrar pra vocês. Gente, para tudo. Eu tô apaixonada nesse body. Olha como ele deixa você princesa com as manguinhas. Olha que lindo, gente. Eu tô apaixonada. Ó. O que vocês acharam? Eu amei. Amei. Devia ter comprado mais. Mas tudo bem, semana que vem eu vou na 25 de novo. Olha isso. Gente, deixa muito princesa. Eu tô completamente apaixonada. Eu achei legal que ele mostra a minha tatuagem aqui, ó. Então ele fica lindo no corpo. Esse daqui ele já tem um bojo, tá vendo? Eu coloquei essa saia prisada pra mostrar pra vocês como fica. Mas olha, fica um charme. Eu amei de verdade. Bom, e também tem mais duas peças de roupas. Que é um look inteiro lá da Night Models. Que eu também vou colocar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, como eu falei pra vocês, outro look é um look que eu já queria há muito tempo. Que é lá da Night Models. E uma... Um negócio legal pra vocês. Esse look completo pras minhas seguidoras fica por apenas R$ 79,99, tá bom? E vindo por mim, você fala que veio pela Marcavelha, você ganha um brinde. Olha que lindo essa caneta, gente. Brinde lá da Night Models. Eu já tenho uma que eu ganhei de brinde lá. Que é uma de... Essa daqui, ó. Ó, tem essa de Flamingo que ela já mandou uma vez. Ela mandou essa de Panda agora, ó. Então, além de comprar lá da Night e receber seu produto em casa, você ganha esses brindes lindos, olha. Eu vou fazer coleção dessas canetas. Vamos ver qual que é a próxima que ela vai me enviar. Bom, gente. Nada mais é do que um body pra compor o look. E uma... Não sei o que dizer. Uma salopete jardineira. Enfim. Não dá pra vocês terem muita noção por ela do corpo. Mas aí eu vou colocar no corpo pra vocês verem como que vai ficar este look. Maravilhoso. Que eu já tô apaixonada. Peraí que eu vou colocar. Gente, eu tô apaixonada neste look. É um look que eu já tava namorando há muito tempo. E você vê que é um look, tipo, simplesinho. Mas, mano, eu tô apaixonada, de verdade. Eu tô encantada com essa roupa. Ela é uma... Acho que chamam de salopete. Ou jardineira. Ou macaquinho. Tá chamando o que você quiser. Eu tô acostumada com jardineira. E aí por baixo é um body. E eu acho que o branco fica mais bonito ainda quando você tá aqui com preto, enfim. E esse look é lá da Natimotas. Como eu falei pra vocês, vocês comprando e falando que veio por mim. Paga apenas R$79,99 que ganha brinde. Pode ser aquelas canetinhas que eu mostrei pra vocês. Ou pode ser outras coisas também. Ela envia brinco. Aquelas argolas. Enfim, elas sempre vão nos lentes muito, muito legais. E esse é o look macaquinho. Provavelmente ela também tem longo. Caso você queira longo, entra lá no direct dela e pergunta. Lá tem o link do WhatsApp dela também, tá, gente? E esse foi o vídeo das comprinhas. E também mostrei alguns presentinhos e esse recebido aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Não esquece do like. Escreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita. Um beijo em vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri